Boa tarde a todos, bom dia, já início de tarde. Mais uma vez estamos aqui no programa de entrevistas da TV FPA. Você pode acessar os nossos vídeos pelo site da Fundação TV FPA, www.fpabramo.org.br E hoje, com prazer muito grande, estamos em Fortaleza, no primeiro fórum regional da FPA, reunindo os estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. E para nossa alegria estamos aqui hoje com o presidente do PT do Ceará, Assis. Eu recebi até muitas informações sobre você, mas eu vi aqui que você tem muita história para contar. Então, eu acho que a melhor apresentação deve ser feita por você mesmo. Sou quase um conterrâneo porque meu pai é cearense, então estou em casa. Então, eu gostaria que agora nós conhecêssemos um pouco o Assis, o presidente do PT do Ceará. Bom, Daniel, primeiro eu quero abraçar a sua cidade querida de Chaval, a cidade do seu pai. Abraçar o conjunto dos internautas, dar um abraço caloroso do povo cearense, da nossa capital, Fortaleza. Eu tenho uma história que vincula o movimento estudantil, o movimento sindical. Tenho uma dedicação à luta política agora à frente do partido. Para falar um pouco da minha história, eu diria que venho do movimento estudantil vinculado a uma percepção política de um jovem engajado na busca de rupturas e de construções de políticas afirmativas, sobretudo da lógica do fazer acontecer. Sou historiador, tenho uma formação na Universidade Estadual do Estado do Ceará, na UES. Historiografia é uma praia que nós trabalhamos. Tenho uma especialização em economia do trabalho pela Universidade de Cantina, na Unicamp. Ultimamente, estava à frente do CineDT, o órgão que coordena e dirige as políticas de trabalho emprego e renda no Estado do Ceará, muito vinculado na perspectiva da inclusão e do desenvolvimento social. E, atualmente, estou na presidência do Partido dos Trabalhadores com muito orgulho. Fui eleito com uma votação expressiva no último FED, com 85% dos votos do Estado do Ceará, o que consagra uma busca de interlocução com a nossa base, com uma visão de ter uma percepção mais próxima dos diretórios. E nós fizemos um debate muito próximo de construir o partido de resgate dos valores, da cultura e da tradição, mas, sobretudo, de dar a vez e dar a oportunidade ao conjunto das direções municipais, tendo uma gestão presencial, constituindo uma relação política de valor agregado na percepção de fortalecer a base e os diretórios municipais. Portanto, hoje, estar aqui na TV FBA é uma satisfação muito grande poder representar o Estado do Ceará, poder falar um pouco da nossa visão acerca da conjuntura, do desenvolvimento, mas, sobretudo, da política que nós passamos a conviver com o olhar muito positivo do desenvolvimento das políticas do nosso governo, do nosso partido. A importância que o nosso partido tem, ao longo dos últimos 12 anos, seja dando suporte e apoiando o presidente Lula na mobilização com a sociedade, no debate com os setores organizados, nesse momento, fortalecendo e apoiando a nossa presidente na perspectiva do desenvolvimento desse país. Agora, Assis, muito obrigado pela sua participação. Você, na sua apresentação, falou muitas vezes a palavra mobilização. A gente está num fórum que, em tese, mobiliza três estados. Como é que você analisa essa saída um pouco do centro do debate tradicional São Paulo, Brasília, Rio? E a gente vê esse Brasil agora também que está crescendo fora desses eixos mais tradicionais e esse debate também agora sendo feito e, eu acho que, liderado por essas regiões dinâmicas de crescimento e desenvolvimento. Então, durante dois dias aqui, nós tivemos muitos intelectuais, agentes políticos, pessoas que estão no dia a dia da execução das políticas públicas, debatendo não só o presente, mas o futuro do Brasil. Como é que você analisa o Ceará estar recebendo, então, esse primeiro debate e qual a importância de se tirar o centro do debate e trazer para as regiões, quer dizer, uma nova forma de ver o Nordeste? Você acha isso? Bom, primeiro, o fato de termos, a partir da Fundação Pessoa Abramo, a busca de compreender esse país e trazer para o Nordeste o primeiro seminário é algo que precisa ser compreendido. Você, meu amigo, que está hoje, por exemplo, em São Paulo, ao longo dos últimos 50, 70 anos, havia uma lógica do desenvolvimento macroeconômico que tinha uma concentração de recursos, uma visão cultural, mas, sobretudo, um preconceito muito grande, que o que acontecia no mundo estava centrado no Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Nordeste sempre foi um problema e este problema, ele se caracterizou por uma visão preconceituosa. O Nordeste brasileiro, e para a gente falar um pouco disso, é importante resgatar esse ano. Eu diria, para a gente ter uma compreensão, ao longo de 30, 40, 50 anos, a fome, a miséria, o desemprego, a agosto, a falta de oportunidade foi a marca que registrou a relação econômica e social e, sobretudo, a política do Nordeste brasileiro. O Nordeste era um problema. O Sudeste tinha tudo, o Nordeste era excluído de tudo. Hoje, nós encontramos uma outra percepção. O desenvolvimento, inclusive, parte com um desenvolvimento muito pelo Nordeste. O Nordeste tem crescido acima do PIB do Brasil. Eu diria, para compreendermos essa lógica, Nós éramos tidos como raquítico, que passava fome, subdesnutrido, que era uma subraça. Isso muito fruto das campanhas pejorativas e das campanhas midiáticas de ajudar o Nordeste do povo superior. O fenômeno da seca, que é um fenômeno natural, sempre aconteceu e continuará acontecendo. E este Nordeste, que foi o problema, hoje tem uma dinâmica política, tem uma dinâmica social muito grande. Eu vou pegar um exemplo, você que está nos ouvindo agora, para compreender melhor. Eu não vou muito longe ao tempo. Eu vou recorrer aí 18, 20 anos. A seca de 92, 91, por exemplo, nós tínhamos... Qual era o tratamento dado ao homem do campo, à mulher do campo? A relação era uma relação, primeiro pela forma como o trabalhador era tratado. Não existia o homem, era um caçaco. E o que é caçaco você, meu companheiro, que está no Sudeste? Era um animal, era um rato crescido. E esse caçaco, o que fazia esse caçaco? Trabalhava em frente de serviço. Qual era o seu papel? Construir estrada seca e açude. Onde? Na grande propriedade do Lato Fúndio. E ele não tinha autonomia nem liberdade, ao final do mês, de receber sua remuneração. Ele recebia um cheque. E esse cheque não lhe conferia ainda autonomia, porque esse cheque, ele tinha a obrigatoriedade de fazer o suprimento das suas compras no comércio do grande Lato Fundo de Águia. Passados 18 anos, hoje o Brasil, deste nordestino, que tem a pior seca dos últimos 50 anos. O governo do presidente Lula, da presidente Dilma, criou uma rede de proteção. Nós não temos as secas como tínhamos, são piores, mas foi constituída uma rede de proteção. E nesta rede de proteção, a relação de autonomia, de liberdade, e sobretudo de sociabilidade, é completamente diferente. Aquele caçaco, aquele retirante, ele tem autonomia, porque a rede de proteção que foi criada, seja com o Programa Nacional de Agricultura Familiar, seja com o Plano Safra, seja com o Seguro Safra, seja com o Bolsa Família, seja com as campanhas, com as cisternas de placa, se constituiu um conjunto de políticas que protege esse trabalhador. Nós, na pior seca dos últimos 50 anos, não encontramos uma única, pequena e média cidade do Ceará e do Nordeste que tivesse sido ocupada pelos tais fagelos da seca, pelo retirante da seca, muito pelo contrário. Nós tivemos uma economia fortalecida, uma economia potencializada, uma economia onde você tem o interior acontecendo, seja com a ampliação do crédito, seja com a aposentadoria rural, seja com o Bolsa Família. Esta economia fez com que a percepção da relação econômica e social gerasse uma política que desse ao homem a condição de cidadania. Mas tem um outro valor muito mais agregado, que é o da dignidade da pessoa humana. Quando nós imaginamos o Nordeste, aquele Nordeste que ia para as imagens dos jornais, e das televisões dos grandes centros, ia com aquele pobre favelado. Hoje o Nordeste, com as políticas do governo do PT, tem, por exemplo, luz para todos. Quando nós imaginamos 3,4 milhões de brasileiros que passaram a ter luz, você que está no grande centro, nós que estamos agora, através da internet, não sabemos o que é chegar à noite e não ter uma luz. Chegar durante o dia e não ter uma geladeira para beber uma água gelada, não ter uma televisão, não ter um liquidificador para fazer um suco. São valores que a Revolução Francesa, lá no século XVIII, já apontava de igualdade e de fraternidade. Esse valor moderno nós incorporamos com o Luiz Para Todos, porque nós, nos 3,4 milhões de lares, se cada casa dessa nós tivermos cinco pessoas, nós temos aí algo em torno de 16 milhões de brasileiros que ascenderam na sua percepção de cidadania e do mundo moderno. O direito à comida, de ter o direito mínimo de guardar o alimento do dia seguinte. Se nós imaginarmos, para além do Luiz Para Todos, nós vamos encontrar o PRONAC, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que incluiu a juventude, que incluiu a mulher, que percebeu no desenvolvimento da economia local um processo de inclusão e desenvolvimento social. É esse o Nordeste que levou para os grandes centros uma outra visão. E é nessa percepção de desenvolvimento, de inclusão, que nós precisamos compreender que a lógica que sempre foi fortalecida e desenvolvida, de que o Nordeste era um problema, que o Nordeste era o grande gargalo da economia brasileira, e hoje nós encontramos o inverso. O Nordeste é, sem sombra de dúvida, sinônimo de desenvolvimento e de fortalecimento. Agora, Assis, você tratou, então, até antecipando uma análise desse quadro do Nordeste hoje. Você, como um técnico, esteve à frente de importante Secretaria do Trabalho e um estudioso do tema do trabalho, a gente tem uma análise das pesquisas que são feitas hoje que embasam, por exemplo, o PIB. Então, o PIB brasileiro, em tese, tem crescido dois, três. O Nordeste tem crescido muito mais do que a média do PIB nacional. Mas existem muitas pessoas que falam, técnicos, que as contas nacionais deveriam ser revistas, a composição desse PIB deveria ser revista. Então, pelo que você falou, o Nordeste vem passando por um movimento de crescimento que talvez não esteja mapeado, esteja registrado pelas contas atuais que temos. Então, isso demonstra que o país talvez tenha que fazer um trabalho de recuperar ou de olhar novamente como é que é a configuração da sua economia, do seu dinamismo econômico. E aí vem a minha pergunta. Como é que você vê o papel do Nordeste de não só estar se desenvolvendo, mas também de estar fazendo ações inovadoras que vão, ao contrário agora, para as regiões Sudeste e Sul que passam por decadência de crescimento econômico? São Paulo, por exemplo, não cresce há mais ou menos 16 anos. Como é que você vê essa passagem de que agora o Nordeste pode dar um exemplo em termos de políticas, de ações sociais, para essa outra região do país que agora está um pouco em decadência ou crescendo menos? Bom, hoje a percepção macroeconômica dos indicadores do Brasil, ele é apontado como extraordinário. Se nós pegarmos, por exemplo, a Europa, nós pegarmos a Rádio, se nós pegarmos os Estados Unidos, Canadá, nós vamos encontrar uma economia completamente fragilizada. Os nossos economistas, ao analisar e compararmos o que acontece na economia brasileira com a europeia e com a americana, nós estamos numa situação extremamente favorável. No entanto, o que é apresentado é o inverso. Esse é o papel da grande mídia, da mídia tradicional, que não entende o que aconteceu no Brasil, mas, sobretudo, tem uma referência de desconstituir os grandes avanços que nós tivemos. O Nordeste tem contribuído e tem ampliado a sua participação pelo dinamismo macroeconômico. Se imaginarmos que aquela política centralizada em São Paulo, centralizada no Rio de Janeiro, era, sobretudo, uma visão macro-regional que induzia tudo ao grande centro, sem essa percepção, nós não vamos compreender a lógica do desenvolvimento do nosso país. O Nordeste, ele passa... E que sugava os nossos jovens também. Isso, que sugava os nossos jovens. Qual é a percepção que nós temos da nossa juventude? Essa juventude que foi em junho às ruas, essa juventude não foi questionar as políticas do nosso governo. Essa juventude não foi pedir para que o nosso governo fosse desconstituído ou destruído. Muito pelo contrário, foi dialogar que quer mudança, mas quer mudança com o nosso governo. Não quer só ampliar a sua participação, o que é a qualidade. Hoje, se nós imaginarmos a política de universalização de um conjunto de políticas públicas, seja ela o ProUni, seja o acesso ao ensino técnico, nós vamos ver que é extraordinário. A qualidade do serviço, portanto, é algo que nós temos que perceber. Mas, no entanto, o que nós precisamos dialogar e apontar, o que houve de positivo no Nordeste é exatamente o crescimento da renda e da participação do homem e da mulher na economia. O círculo virtuoso da economia no Nordeste foi bem mais concreto. O mercado interno de consumo, a ampliação do crédito, foi algo que possibilitou que mais de 37 milhões de brasileiros fossem incluídos no mercado interno de consumo, mas fossem colocados na condição de cidadania. Quando você imagina 37 milhões de brasileiros, nós estamos falando de países, talvez, do tamanho da Holanda, da França, da Argentina, que foram incorporados e esse público é essencialmente nordestino. Hoje, só para você, companheiro, que está em São Paulo, que não dimensiona, você que está no Rio Grande do Sul ou você que está no Rio de Janeiro, o trabalhador rural, o homem e a mulher, tinha uma vida pautada pelo sacrifício. Era o desemprego, era o arrocho, era uma situação completamente que desfigurava. Hoje, o trabalhador pode sonhar em ter sua casa própria, hoje, o trabalhador pode sonhar em trocar de carro. Se ele tinha um Fusquinha, ele foi para um Fiat, se ele tinha um Fiat, ele foi para um carro melhor. Da mesma forma que esta juventude que viu crescer o seu pai, que viu ter o melhoramento da qualidade de vida, ele quer muito mais do que isso. E para nós, nordestinos, que fomos colocados numa situação ao longo dos séculos de ser problema, hoje nós nos apresentamos nas mais diferentes áreas, na área de ciência, de tecnologia, se nós pegarmos a energia eólica, que é um, hoje, algo extraordinário que vem acontecendo, a indústria de base faz com que a gente perceba que há um processo de inclusão e desenvolvimento onde o Nordeste passa para um outro espaço. Dos 21 milhões de carteira assinada, nós vamos encontrar esse público sendo colocado no mercado interno de consumo. Se nós imaginarmos que no Brasil, esse processo, todo ele, era carregado de um conceito agregado no Sudeste, principalmente, das fábricas que estavam produzindo e que estavam construindo. Hoje não. Está diversificado, nós temos a produção local, nós temos a lógica do desenvolvimento local sustentável. É esse conjunto de elementos que possibilita uma inserção política diferenciada do Nordeste do cenário macroeconômico. Ok. A gente, então, acaba esse primeiro bloco, já deu um panorama muito interessante das políticas e dos desafios. No segundo bloco, eu queria focar mais na questão do trabalho. Você até já adiantou alguma coisa. A gente tem criação de novos postos de trabalho. você, como estudioso do tema, como é que você analisa não só a situação presente do trabalho, ou seja, geramos empregos. Eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade dessa geração de emprego e qual é a perspectiva dessa geração de emprego. A gente está no bom caminho? Bom, eu não posso falar, enquanto especialista, deste tema sem fazer um paralelo. Eu quero que você saiba, jovem, que tem 18, que tem 20 anos, que a nossa geração brigou nesse país para ter um salário mínimo de 100 dólares, que a nossa geração brigou para que nós tivéssemos uma taxa de desemprego de 14, de 15, de 16%. Que a nossa geração brigou pela inserção da juventude no mercado de trabalho. Hoje, o nosso país tem 21 milhões de novos empregos com carteira assinada. Hoje, nós temos um salário mínimo de 726 reais. Hoje, essa geração tem... Que é muito mais do que 100 dólares. Que é muito mais do que 100 dólares. Muito mais. Nós aproximamos aí aos 250 dólares. Hoje, essa geração tem uma taxa próxima ao pleno emprego, com 4,6% de desemprego. Isso é muito importante. No entanto, enquanto política nacional para incluir, nós precisamos dizer que dos 100%, se estratificássemos o Cagete, cadastro de admitidos e demitidos do Ministério do Trabalho. Nós iremos encontrar algo em torno de 36% destes novos empregos com o ensino fundamental. Se imaginarmos que 48% é do ensino médio, e apenas 8% é de nível superior, nós vamos encontrar que este público tem ainda uma baixa escolaridade. Então, nós temos que dialogar com a elevação de escolaridade, com a formação e a qualificação profissional. O grande gargalo que nós encontramos é que os empregos de qualidade, os empregos que permitem o melhor acesso ainda está destinado àqueles que têm nível médio e nível superior. Então, é um problema que tem que ser dialogado na sua base. Aquele tripé que sustenta a relação de dificuldade e de vulnerabilidade do nosso jovem, que é baixa escolaridade, falta de formação profissional e formação inadequada, acaba deslocando o foco e a estratégia da nossa juventude. A nossa juventude, o conjunto dos empregos criados e gerados tem que estar focado no acesso à ciência, no acesso à tecnologia, no aumento do grau de escolaridade. Mas tem que estar também vinculado a qualificação profissional. O Brunatec é uma das mais importantes políticas que eu encontro hoje do governo da presidente Dino, que está dialogando com as dificuldades, que está substanciando a relação do insiro com o emprego formal. Nós não podemos dialogar sem essa percepção, porque nós vamos cair naquele círculo que acaba dificultando. O jovem, quanto menos escolaridade, ele acessa ao emprego e vai para os melhores locais. Assis, você falou de uma coisa interessante sobre programas de governo. No caso, uma sigla, Pronatec, então a gente às vezes escuta muitas siglas lá no sudeste, no sul, e a gente não imagina que essas siglas de fato existem. Então, você como uma pessoa que está aqui no Ceará e que roda muito o Nordeste, o Brasil, qual o impacto das escolas que foram criadas desde a gestão petista com o presidente Lula, a presidenta Dilma, e que a gente não percebe lá no sudeste que elas existem de fato, que elas mudam a vida das pessoas. Então, escolas técnicas que foram criadas no Ceará, cursos técnicos que estão hoje agregando muitos jovens, qual o impacto disso em 10, 15 anos que você vê? Porque a questão do trabalho também tem que ver a questão educacional. Então, quantas unidades federais foram abertas no Ceará e estão em funcionamento e qual o impacto disso para essa geração daqui 10, 15 anos? Como é que você analisa essa mudança? Porque muitas coisas foram criadas. me permitam falar um pouco da minha vida. Eu sou do interior do Ceará, de uma cidade a 423 quilômetros chamada Cedro. Eu saí do Cedro com 11 anos. Saí para estudar no Grande Centro. Se eu estivesse morando hoje no Cedro, na minha cidade tem um IFES, Instituto Federal de Educação. Eu estaria lá com os meus familiares, com os meus amigos e com a minha tradição e a minha cultura do meu interior. Esse deslocamento do jovem para os grandes centros cria uma ruptura de identidade, segrega a família, mas principalmente não cria a oportunidade de você estar no seu local fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você ama. Eu diria, essa análise, o Ceará, nós tínhamos uma escola, inclusive eu estudei na Escola Técnica Federal do Estado do Ceará. Que era muito difícil de entrar, a gente não tinha. Nós passávamos por um processo de seleção que era um funil muito apertado, porque a Escola Técnica era um centro de excelência. Nós saímos da Escola Técnica para depois o Instituto Tecnológico e hoje nós temos os estudos federais. Era uma escola. Hoje, no Estado do Ceará, nós já estamos com 28, chegando a mais de 10, 38 centros para possibilitar o acesso. Isso fora da capital. Fora da capital, fora da capital, nas regiões de desenvolvimento regional. No Brasil, nós tínhamos um decreto presidencial do Fernando Henrique Cardoso que proibia a ampliação de escolas técnicas e de campos universitários. Que absurdo imaginar que um país que quer ser inserido macroeconômico, que está desenvolvendo suas riquezas e seus potenciais intelectuais, tem um decreto que veda e proíbe a ampliação do ensino técnico do ensino superior. O Brasil... É decretar para toda uma geração a impossibilidade dela se desenvolver. A geração do conhecimento, a geração da informação foi cesseada, porque é a oportunidade no Brasil, e esta é uma grande discussão acadêmica no mercado de trabalho, nós que atuamos nessa área, todo jovem, todo o formato do ensino médio, ele não prepara a nossa juventude para o mundo do trabalho. Ele prepara ideologicamente e funcional para o jovem concorrer ao vestibular. Não tem uma preparação desse jovem para ser inserido no mercado de trabalho. Ele é preparado para ter o nível superior como se todo mundo, todos aqueles que concluíssem, fossem absorvidos pelo mercado de trabalho. E não existe isso. O caminho do ensino técnico, o caminho do ensino superior, é o caminho que vai levar com que as pessoas agregue valor e aumente a sua condição para ocupar as melhores funções, ocupar os melhores cargos. O que nós percebemos ao longo desses últimos anos é que nós estamos inserindo, crescendo o nível de emprego, desenvolvendo e dando oportunidade para que a massa e a renda salarial fossem acrescidas. O fato de estarmos com o salário mínimo que a gente brigava por 100 dólares, teve um aumento de 72% e é uma política de desenvolvimento porque ela pressiona a massa salarial para cima, vai levando, é levando e resgatando uma perda e esse salário mínimo ainda não é o salário que o DIES estipula como salário ideal. No entanto, ele tem uma capacidade de potencializar, fortalecer e desenvolver as categorias profissionais induzindo nas campanhas salariais. O outro elemento que eu refuto como algo extraordinário nesta relação é a oportunidade do trabalhador ter uma visão de escolher. No passado, nós tínhamos um único caminho que era o caminho da Constituição Civil. Aquele jovem buscava como alternativa o único que estava aberto era comércio e Constituição Civil hoje não. Hoje nós temos a possibilidade deles fazerem a opção. o fato de termos a oportunidade de termos as opções e as possibilidades de caminharmos para outras possibilidades como, por exemplo, a tecnologia da informação, como, por exemplo, hoje, os cursos de engenharia que leva para dentro das universidades a necessidade de mão de obra qualificada faz esse diálogo de forma muito clara e concíesa. Assis, agora eu queria entrar num tema um pouco mais árido, mas eu acho que é importante a gente estar falando pela internet há 10, 15 anos era quase impossível a gente dominar uma tecnologia que pudéssemos falar com as pessoas, certo? E eu queria, então, ouvir um pouco de você a respeito da sua opinião é um assunto polêmico mas que o Brasil em algum momento vai ter que fazer não só o debate mas vai ter que fazer de fato a mudança. Como é que você vê o papel dos veículos de comunicação e da própria comunicação hoje nas relações não só econômicas porque tem um impacto nas relações sociais total impacto nas relações humanas porque a gente está formando aí a nossa sociedade e nós temos um setor que tem leis de uma época que não existia algumas tecnologias como essa hoje que a gente está falando quer dizer esse processo mudou tecnologicamente mas as leis elas não acompanharam e basicamente nós temos uma legislação segundo os países democráticos Estados Unidos a mesma Europa aqui na América do Sul alguns países fizeram reformulação dessas leis mas aqui a gente tem impeditivo até do debate como é que você vê então não só o debate sobre comunicação no Brasil em que momento a gente vai ter que fazer essa mudança porque ela está se impondo de forma tecnológica hoje eu estou conversando com você e as pessoas podem nos ver nos assistir no mundo inteiro em São Paulo em Cedro enfim como é que você vê a importância desse debate que tem um impacto eu queria saber de você também se tem de fato o impacto na economia na área social enfim na formação do nosso povo eu vejo como uma preocupação de cidadão não na condição dirigente nem de militante o nosso governo erra ao não enfrentar esse debate e ao colocar no segundo plano por exemplo a regulação do papel da mídia não é razoável que uma revista ou que um jornal se transforme em órgão de publicidade de um partido ou pior se transforme em porta-voz de um segmento o partido político ele se organiza e se estrutura numa lógica da pluralidade do debate e da construção de consenso o jornal não o jornal que hoje tem o papel do partido político se manifesta de forma diversa mas que tem um conteúdo muito forte se pegarmos hoje vou dar um exemplo muito típico do papel dessa mídia a revista aqui no nordeste nós questionamos a sua capilaridade que é a revista veja é um instrumento claro é um instrumento ideológico da direita que representa um perigo para a democracia muito grande porque ela não traduz o sentimento da sociedade ela traduz o sentimento de uma família e traduz o sentimento do seu editor eu acho que o debate por exemplo que foi aprovado semanas atrás do Marx viu da internet foi fundamental a sua neutralidade é essencial e nós precisamos enfrentar o debate da regulação da mídia não é possível continuarmos e quando eu disse que o nosso governo erra ao não enfrentarmos isso porque continuaremos com as mesmas dificuldades com os mesmos problemas de formulações de equívoco e tudo que os veículos de comunicações tem permitido é algo massivo à democracia hoje você pode ter o seu nome colocado exposto em cadeia nacional hoje uma revista pode invadir a sua privacidade pode invadir as condições mínimas de cidadania e fazer simplesmente uma abordagem que é imprópria e inadequada enquanto espaço de debate uma sociedade que convive democraticamente é uma sociedade que tem que respeitar a cidadania e os limites o meu limite onde ele começa e onde ele termina e esse limite as revistas jornais e as televisões não tem muito pelo contrário ele pega uma mensagem uma mensagem que é deturpada e é criada a partir daquela uma mensagem para influir e direcionar um sentimento de uma sociedade portanto essa posição e esta construção vai de encontro à democracia e é uma ameaça concreta às liberdades individuais a gente está praticamente concluindo esse segundo bloco eu peço aos internautas a quem está nos acompanhando que possam enviar suas perguntas a gente já está recebendo perguntas aqui pelo e-mail tv arroba fpabramo ponto org ponto br tv tv escrito normalmente t-e-v-e arroba fpabramo ponto org ponto br como eu estou no nordeste vou falar tv porque a gente fala lá em São Paulo tv ok então a gente está aguardando as suas perguntas aqui a gente já está recebendo mas antes de a gente passar para a parte de perguntas Assis eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a gente está aqui num fórum enfim a fundação PCU Abramo fundação do partido dos trabalhadores e desde o ano passado intensificou muito a formação do militante a gente tem mestrado curso de pós-graduação curso de especialização agora a gente tem um curso de difusão onde a gente tem um curso para quem nem tem uma graduação na universidade cerca de mais ou menos 3 mil pessoas fazendo essas atividades viajando o Brasil inteiro enfim tendo como professores pessoas do quadro tanto do governo ministros ex-prefeitos prefeitos enfim como é que você vê essa mudança e qual a importância dessa formação para o militante visto que a gente tem cerca um crescimento contínuo de prefeituras estamos no governo federal e tem a questão dos quadros a gente precisa formar novos quadros então eu queria que você analisasse um pouquinho qual a importância da formação e como é que você vê essas iniciativas da Fundação P.C. Abramo a Fundação P.C. Abramo ao optar e constituir uma relação direta com a base do partido começou a dialogar com as questões de vulnerabilidade da nossa militância o nosso partido ao assumir com o presidente Lula buscou nos movimentos sociais buscou nos movimentos sindicais grandes quadros e criou um vazio e este vazio acabou dando uma vulnerabilidade para a nossa militância muito grande hoje a agência hoje a TV hoje a rádio a FBA dialoga com isso mas tem muito mais do que isso os cursos e o percurso de formação seja no curso de especialização agora no mestrado seja nas oficinas seja no seminário possibilita que esta vulnerabilidade seja eliminada porque fazer formação é dialogar com uma percepção política da militância a militância é que tem uma visão prática mas que não tem uma praxe que não tem a formulação e não tem a formação para nós que estamos no cotidiano da militância é importante que a gente possa conseguir elaborar da opinião o partido que quer ser aquela referência para a sociedade que é instrumento para fortalecer a sociedade tem que buscar na base a militância mas que esta militância tem a oportunidade de ouvir a diversidade que esta militância tenha capacidade de produzir conhecimento a geração de informação que a fundação P.S. Abrano está possibilitando para a nossa juventude para os nossos quadrilgentes é a capacidade de perpetuar o partido mas sobretudo de potencializar as nossas vocações criando para a militância a oportunidade concreto dele conceber a sociedade dele ter a divergência e dele sair da aparência das coisas e ir para a essência o diálogo o debate a formação é o que vai permitir esse conjunto de elementos é a fundação P.S. Abrano ao possibilitar isso cria uma indução para a nossa juventude e para os nossos quadrilgentes Ok a gente está finalizando esse segundo bloco vamos começar o terceiro e último bloco temos aqui não só de Fortaleza como de Sobral o Diniz pergunta quais os impactos das políticas sociais do governo federal para o Nordeste em geral e para o Ceará em particular você já até teceu alguns comentários quem fez essa pergunta é o Carlos Navarro de Sobral temos também teremos setoriais mais organizados aqui no PT nos próximos anos qual a capacidade dos setoriais do Estado na formulação das políticas públicas e sociais do PT e consequentemente do governo federal Georgina Oliveira aqui de Fortaleza ou seja a gente percebe que essas primeiras perguntas dos internautas é um pouco do que eles já estão acompanhando aqui um pouco do que você respondeu mas estão colocadas para você novamente Bom, primeiro os setoriais é uma situação para o nosso partido que nós estamos com um olhar especial nós já reunimos dos 14 setoriais nas reuniões em 9 setoriais buscando dialogar mas principalmente fortalecer a busca desse coletivo de diálogo de formulação para fazer formação e dar opinião interna no partido Ah, o Navarro a perspectiva das políticas sociais e a perspectiva da cidadania o homem que viveu há 20 anos atrás no Nordeste ele tinha uma baixa estima ele não tinha cidadania não tinha respeito as políticas que vinham vinham para o senhor era aquela lógica patrimonial e patriarcal da sociedade da casa grande ele era uma coisa a coisificação do ser social era a expressão do dono da casa o homem recebia as benécias era a política do compadrio era a política que fazia com que o ser social e político inexistisse hoje não hoje nós temos uma política onde o ser social tem uma interação tem um resgate tem autoestima você que está em Sobral anda pelo interior e vê cada casa tem uma parabólica portanto a informação circula cada casa tem uma geladeira cada casa tem uma televisão para a informação e a cidadania que é o essencial das políticas de desenvolvimento construir o resgate e a valorização do homem e da mulher se a nossa vida se a nossa busca é de cidadania nós construímos com estas políticas a busca da nossa identidade tem mais uma pergunta aqui também de Fortaleza do Wesley Rolim inclusive Rolim é o sobrenome de uma amiga minha aqui do Ceará como você vê a política de alianças e coligações do PT no Ceará para as eleições do governo do Estado e Federal uma pergunta polêmica essa pergunta você que está em São Paulo no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul ela pode ser estendida para o Brasil inteiro eu queria responder com todo respeito e carinho que eu tenho a você eu vou responder dizendo que a centralidade conjuntural nossa exige a percepção que a nossa vida passa pela reeleição da presidente Dilma para nós petista para nós sociedade que tivemos o salar mínimo acrescido de 72% que tivemos 21 milhões de empregos criados com carteira assinada que tivemos o programa Bolsa Família colocando mensalmente 23 bilhões na nossa economia que tivemos o Luiz para Todos que tivemos a Universidade da Educação é fundamental a reeleição da presidente Dilma portanto ter um palanque forte ter um palanque que mantenha a base aliada mas sobretudo criarmos para o Congresso Nacional uma alteração da sua representação é fundamental a busca do partido militante a busca de um partido que dê opinião nas questões centrais é o que fará a Dilma ser reeleita mantendo a sua base aliada mas sobretudo a cidadania e a busca da dignidade que é o horizonte do nosso governo com as suas políticas sociais para encerrarmos a gente vai conversando o tempo vai passando a entrevista está muito boa eu queria que pensássemos nos desafios a gente tem aí para os próximos anos muitos desafios não só no Ceará como no Brasil então eu queria que você terminasse a sua fala quais são os nossos principais desafios os principais desafios do povo brasileiro que insere diretamente o cearense e o nordestino é enfrentar as grandes reformas nós precisamos fazer uma reforma tributária reforma essa que vá ao eixo do problema nós precisamos taxar as grandes fortunas é inadmissível que você que nasceu em berços esplêndidos que nunca fez nada na vida receba um patrimônio de bilhões tem que taxar essa grande fortuna nós precisamos fazer a reforma que é essencial que é a reforma política onde o debate possa colocar o partido possa colocar o financiamento público de campanha fidelidade partidária voto ilícita onde o partido seja fortalecido onde a sociedade tenha capilaridade da opinião e tenha valor agregado as grandes reformas desse país mas nós precisamos compreender que a natureza desse país que tem uma tendência que tem uma capacidade que tem um povo extraordinário fazer com que as suas percepções seja para uma vida humana fraterna solidária mas nós temos que enfrentar os grandes problemas os problemas da saúde os problemas da segurança o problema do tráfico de droga enfrentarmos essa dificuldade e construir uma relação onde haja inserção social onde haja participação popular e onde o povo seja chamado para dar opinião e construir essa relação política e social ok queremos então finalizar mais uma entrevista a FPA queremos agradecer que o presidente do PT no Ceará podemos chamar já amigavelmente Diniz aqui e convidar todos para que possam assistir não só esse vídeo como todos os vídeos da TV FPA pelo nosso canal www.fpabramo.org.br Diz muito obrigado e até o próximo programa obrigado a você obrigado a toda a equipe mas obrigado a você internauta que nos ouviu que nos assistiu um beijo no coração do povo cearense do povo querido de Fortaleza ao nosso amado Brasil 17 E aí E aí E aí E aí E aí